O trabalhador brasileiro está avançando a despeito das contas nacionais e o empreendedor em particular, pegando esse segmento, está crescendo bastante já há 10 anos e cresceu bastante no ano passado e dados até agora começo de 2013. Então acho que a gente tem um conjunto de resultados interessantes e até surpreendentes dado o cenário do PIB. O que os dados mostram é que o trabalhador brasileiro está como se ele estivesse em um país que cresce a taxas indianas. A renda do trabalho cresceu 5,9% no ano do PIB, ou seja, o trabalhador brasileiro e o empreendedor em particular está avançando e não está no ritmo do PIB, ele está num ritmo muito mais acelerado, está gerando emprego, está conseguindo levar dinheiro para casa. O que a nossa pesquisa mostra é que a probabilidade de um empreendedor cair abaixo do lucro mediano, quer dizer, cair na vida, ele caiu de 26 em 2003 para 14, ou seja, os riscos de regressão no negócio e na família do empreendedor também é menor, caiu de 26 para 14 e a chance do empreendedor subir na vida em 12 meses aumentou de 27% em 2003 para 35%, que é o pico da série. Agora nós temos uma nova geração de políticas para as pequenas empresas, desde a figura do empreendedor individual criado em 2009, que vai chegar a 3 milhões agora essa semana. você tem um programa crescer de microcrédito, você tem uma série de programas de compras governamentais, como por exemplo merenda escolar, então você tem uma série de ações que nos permite antever um futuro, vamos dizer, melhor, mais interessante de crescimento e prosperidade para esse segmento, ou seja, uma continuidade da tendência dos últimos 10 anos, dada essa nova, essa nova geração de políticas públicas, foi anunciado a criação da Secretaria de Pequenas Empresas, com status de ministério, e com ministro Afif Domingues, que tem uma longa experiência no tema, então eu diria que eu anteciparia um futuro ainda mais próspero, ressaltando que os últimos 10 anos foi um período bastante interessante para esse segmento e para o emprego no Brasil em geral. 38% dos elegíveis do Bolsa Família são trabalhadores por conta própria, pessoas que trabalham e não ganham o suficiente para sustentar suas famílias, então esse é um foco muito importante. A taxa de formalidade aumentou de 21% para 28% em 3, 4 anos e com isso a gente cria, eu não diria nem tanto, uma porta de saída do Bolsa Família, que é a inclusão produtiva, mas na verdade uma porta de entrada para a cidadania, para o crescimento inclusivo sustentável. Então o Brasil vem trilhando nesse processo e acho que a inclusão produtiva via Bolsa Família talvez seja o principal desafio da superação de pobreza no Brasil. Como disse a presidenta, o fim da miséria é apenas o começo e o segmento disso é o empreendedorismo, as pessoas chegarem na classe média, prosperarem, gerarem emprego para os empregados, trazerem dinheiro para casa, para sua família e isso tem acontecido no Brasil nos últimos 10 anos e acontecido mais em famílias mais pobres, famílias chefiadas por negros, por mulheres. Essa é a cara do empreendedor de sucesso brasileiro.